E a Casa da Mulher Brasileira é um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Aqui em Trezina, essa casa fica localizada lá no bairro Aeroporto e está funcionando desde março deste ano. Os resultados são incríveis. A Hidra Portela está ao vivo e tem as informações pra gente aqui dentro do nosso Piauí Noir. Bom dia, Hidra! Uma excelente semana a você e pra falar de um instrumento que tem sido uma política pública muito importante na vida de tantas mulheres que passam por essa situação toda, né, Hidra? Quais as informações que você tem pra gente? Verdade, viu, Trez? Um bom dia, Trez, pra você, pra quem está acompanhando nesse momento o Piauí Noir. É isso mesmo, uma conquista, né, pra todas as mulheres aqui da nossa capital. E a gente, pra falar, né, pra entrar em mais detalhes sobre os serviços oferecidos pela Casa da Mulher Brasileira, a gente está recebendo hoje a atual Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Bruna Oliveira. Porque, Bruna, muitas mulheres ainda têm dúvidas, né, em relação aos serviços oferecidos. Bom dia, Bruna. Quais são esses serviços? Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Bom dia. Na Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada no dia 8 de março, a mulher, ela recebe vários serviços. A intenção da inauguração da Casa da Mulher Brasileira é que a mulher receba todos esses serviços em um só lugar. Então, a mulher, ela começa a ser atendida desde a recepção, nesse acolhimento e triagem, desde o auxiliar de portaria, desde as minas da recepção. Todo esse pessoal, eles têm um serviço especializado e um serviço de referência. Então, ela é acolhida, ela passa por uma triagem e logo em seguida ela vai para o centro de referência Esperança Garcia, que é o nosso CREG, que ele presta um serviço multidisciplinar de acolhimento dessa mulher, contando com psicólogos, assistentes sociais, para esse primeiro momento a mulher ser acolhida, ser ouvida. Então, eles preenchem todo o histórico dessa mulher e entendem qual o serviço que essa mulher tem que ser direcionado. Bom, e a gente já pode observar que os dados, né, de violência contra a mulher diminuíram, aqui pelo menos na capital piauiense, é possível já fazer esse balanço? É, a gente, é nosso objetivo diminuir, né, cada vez mais esse número. Então, falando de números especificadamente, na Casa da Mulher a gente já atendeu, em média, 4.500 atendimentos aproximadamente. Esse número ele já deve ter até aumentado, né, graças a Deus as mulheres estão procurando o serviço. Atendemos, em média, 800 mulheres já passaram pela casa, né, e 4.500 atendimentos, porque a gente conta cada atendimento que a mulher passa em cada setor, né, a Casa da Mulher Brasileira, ela conta com o CREG, ela conta com os juizados especializados, ela conta com a Defensoria Pública, duas DEANs, que são as delegacias especializadas, tanto a DEAN Norte quanto a DEAN da Casa da Mulher Brasileira. Então, toda a rede de apoio se encontra hoje na Casa da Mulher Brasileira. E aí a gente deixa esse convite. E é interessante também falar desse espaço, né, a Casa da Mulher Brasileira fica na Zona Norte, aqui de Teresina, um espaço bem amplo, né, então todas as mulheres de fato recebem esse acolhimento, né, secretária? Isso, a Casa da Mulher Brasileira é linda, é nova, então tá esperando todas as mulheres. Ela fica ali na Avenida Agrippino Maranhão, 2563, lá no aeroporto, fácil localização, estacionamento, então estão de portas abertas com estrutura de brinquedoteca, eu acho tão importante, Hidria, ter essa brinquedoteca. Crianças de 0 a 12 anos podem ficar lá enquanto a mãe tá sendo atendida. E a Casa da Mulher Brasileira, é importante falar que a mulher faz todo esse serviço sem precisar se deslocar, porque às vezes a mulher já vem com violência institucional, né, de ter que ir num lugar, ter que ir em outro, e lugares que não tem esse serviço especializado e esse serviço de referência. Então ela consegue caminhar dentro da própria Casa da Mulher Brasileira em todos esses serviços. Bom, e agora já falando, né, de você, que recebeu, assumiu esse cargo há pouco tempo, né, como secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, mas já atuava, né, à frente aí da secretaria, como foi então aceitar esse desafio? É um grande desafio. Desde que eu entrei, quem me convidou, né, foi a Carla, e ela falou, Bruna, não se preocupa que tu vai se apaixonar pelo serviço. Eu já atuava como advogada e aí eu fui ser técnica jurídica no centro de referência. E realmente é um desafio, mas é um desafio, eu sempre falo, que nos recompensam, porque é um serviço de mulher para mulher. Então a gente escuta os depoimentos e a gente entende, porque a gente ou já passou ou conhece de perto uma mulher que vive uma situação de violência. Então receber esse desafio me honra muito e eu sou muito grata por estar onde eu estou e contribuir com as mulheres. Então contem comigo. Tá certo. A gente então quer agradecer as informações passadas, né, pela Bruna Oliveira, que é a atual secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Passou aí informações sobre a Casa da Mulher Brasileira. Muito obrigada, secretária. E agora, Três, eu volto com você. Idria, muito obrigada. Eu preciso te dizer que eu gosto muito de dar espaço aqui dentro do nosso programa a esse tipo de informação que é uma prestação de serviço. Muito obrigada. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Obrigada.